Ao Mauro Cid que está aqui nesse momento, senhor Mauro Cid, e como o senhor não vai falar, eu vou falar pra você. Você está aqui como preso político, você está aqui porque você foi o homem de confiança do ex-presidente Bolsonaro por quatro anos e querem vincular de todas as formas na questão do dia 8, mas o que a gente viu aqui até agora é falar da questão da vacina, que não tem nada a ver com o dia 8, é a questão do cartão corporativo, que não tem nada a ver com o dia 8, e por aí vai a questão de joias. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos abrir uma CPI aqui também de cartão corporativo, mas vamos colocar a verba inenizatória também de todas as polícias do Brasil. Eu tô pra entrar. Quer quebrar sigilo? Eu já falei que tem que fazer o seguinte, a hora que chegar no final do mandato, tem que ter uma lei pra quebrar sigilo do telefone bancário de todas as polícias. É muito fácil apontar o dedo e até acha que quem não der não tem que temer nada. Então o senhor está aqui simplesmente porque você, como preso político, querem vincular a questão do dia 8, mas não achou nada no dia 8. Agora, que é o seguinte que virou esse país, quem é amigo pode tudo. Agora, quem é inimigo, quem é oposição e até quem discorda é o rigor da lei. E o que está acontecendo aqui é isso. Porque você está aqui, está até com suspeita de questão de ter falsificado a vacinação e está preso. Agora o senhor Gedias está solto com falsificação de relatório. Olha como é que esse país, gente, olha como é que pode, como o próprio Nicolas disse, O senhor ex-governador do Rio de Janeiro, com 400 anos de prisão, está fazendo live de falar de turismo do Rio de Janeiro e rindo da cara do povo. Esse pode ficar solto. O ex-presidente da Câmara também, o senhor Eduardo Cunha, está andando pra todo quanto é lado e dando entrevista. Levou a família pra Dubai pra gastar dinheiro público. Esse está solto. Mas você está preso pela questão da vacina. Então eu queria só falar uma situação aqui. Está na hora de a gente convocar, né, o Gedias. Está na hora de a gente convocar o fotógrafo. Está na hora de a gente convocar, porque lembra até a questão do Globo Repórter. Onde que está? Onde se viu? Esse pessoal que quebrou. Vamos trazer esse pessoal que quebrou. Tem uma tal de Ana Priscila, que não representa a direita. Ela não me representa. Ela tem que estar aqui. Vamos perguntar pra ela, que ela falou o seguinte, missão dada, missão cumprida, Flávio Bolsonaro. Vão saber quem mandou dar missão pra ela, pra ela poder vir aqui e falar pra gente. Está fácil de resolver. Convoca ela. E esses outros que quebraram, que eu queria saber, cadê esse povo? Cadê eles? Esse pessoal que quebrou. Esse tem que pagar. Agora eu queria falar, tem milhares de nós. Escutei aqui, não sei se foi senadora ou deputada falando. Questão pra gente. A gente tem que convocar os grandes, os peixes pequenos. Pera aí. Esse peixe pequeno aí, eles estão presos. Estão tratando eles como culpados. Eles têm que estar aqui pra poder mostrar a inocência deles. E a maioria, quase todos, são inocentes. São patriotas. São pessoas que estavam revoltadas. Como eu. Que eu queria falar uma coisa aqui agora, aqui pra todos os políticos do Brasil, aqui pra toda a população brasileira. Tem hora que eu ando na rua e falo assim, lá é difícil, né, Cleitinho? Como é que é lá? Nossa, você não deve estar aguentando, né, Cleitinho? Eu não estou aguentando. Lá é bom demais. Lá eu ganho quase 30 mil reais litros por mês, gente. Ganho em dia. Lá agora não é tentante de recesso. Inclusive, tem até política aí em navio, dançando forró. Como é que isso aqui é ruim? Isso aqui é bom demais. Isso aqui é uma beleza. Isso aqui nós temos privilégio, tem regalito, tem um monte de coisa. Isso aqui, quem que não quer ser político? Que dia que a salária de política atrasou? Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é bom demais. Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Sabe o que é difícil? Quando eu era verdureiro, trabalhando lá no Varejão, de 7 até quase 10 horas da noite, de segunda a segunda, meu próprio pai, que 70 anos, vai para o Seas a segunda, quarta e sexta, todos os dias. Muitas das vezes trazendo mercadoria, às vezes o comércio era ruim, tomate estragava, o que a gente tinha que fazer? Eu ficava vencido, tomate, batata e por aí vai, a gente doava. Quer dizer, eu era pagador de imposto. E sabe por que eu entrei na política? Porque aí eu estava lá ralando igual doido, 7, 8 horas da manhã, 9, 10 e vai, vai, chegava em casa, jornal. Fulano roubou, fulano botou dinheiro na cueca, Beltran não sei o que. E como eu, esse cidadão aqui brasileiro, milhões de brasileiros, e aí eu falo uma coisa que até agora, muita gente foi embora, parlamentar pessoalmente, que se identifica com a esquerda, começar a respeitar quem é de direita, começar a respeitar quem é patriota, e parar com esse negócio de falar que é terrorista. Essas pessoas são patrões que pagam todos os salários aqui. Que dia que vocês já viram ofender alguém que é de esquerda ou de direita, eu te sento aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na minha cara, e eu sei que todos pagam o meu salário. Então começa a respeitar quem é patriota, quem é conservador e quem é de direita. Essas pessoas que se levantaram, foi de revolta, de saber que estava sendo roubado. Que o seu dinheiro que você paga imposto rigorosamente em dia, estava sendo roubado. Eu estou mentindo aqui. Os jornais sempre falaram isso. Eu fui um desses, que tive que pegar e falar, sabe uma coisa? Eu vou parar de fazer vídeo nas redes sociais, e eu vou para o debate. Eu vou ter que ir para o campo. E essas pessoas, muitas dessas que estão presas, são revoltados. Que não aceitam mais um país desse jeito aqui. E que nós podemos tomar vergonha na cara e não aceitar isso mais. Então o que eu quero falar para você, Maurício? Você é um que está aqui como um preso político. E eu espero que as pessoas, eu quero finalizar dizendo que é a questão do Bolsonaro. Gente, já colocou ele inelegível, Flávio? Aí eu vou falar uma comparação para vocês. Você já viu os times do Brasil, quando está no Libertadores, não quer pegar o Boca nas oitavas? Não, 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 não. Que diferença que faz? Pegar nas oitavas, na Coelho, você não quer ser campeão? É igual eu, quando eu fui candidato a senador. O Aécio Neves está liderando pesquisa, eu peguei e fiz um discurso, foi assim, manda e vim. Eu quero é ele. Se eu quero ganhar, eu vou ganhar dele. Falei, que medo é esse a questão do Bolsonaro, gente? Daqui três anos. Já que a eleição foi democraticamente, tudo certo, tudo. Que medo é esse do Bolsonaro? Deixa ele vir. Vocês não é o bom, vocês não ganhou. Vamos para a eleição novamente? Que medo é esse? Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo nenhum. Então pare de ficar perseguindo o presidente Bolsonaro. Respeite ele. Ele é um ex-presidente, tem que ser respeitado. Como todos. Alguns não. Muito obrigado. Olha quem ficou chateado comigo. Quem ficou chateado comigo pode orar, que vai passar. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Próximo orador inscrito. Deputado Eduardo.